E no vídeo de hoje nós vamos mostrar aqui pra vocês três lugares pra você passear em Curitiba, que dá pra fazer em um dia. Salve, salve, meus queridos terracos! Como é que vocês estão habitantes dessa terrinha linda, tudo bem? Família Nômade na área e hoje, aqui meio nublado ainda, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, estamos saindo aqui da casa dos nossos amigos Lucas, Bia e Lala, na estrada de Kombi, agora na estrada de micro-ônimos. E hoje nós vamos dar um rolê, um passeio por Curitiba, Jardim Botânico, Museu do Olho, muitas coisas legais pra mostrar pra vocês aqui no canal da Família Nômade, no YouTube, e também mostrando lá no nosso Instagram, se você não segue ainda, segue a gente lá, arroba família.nômade, simbora com nós, que hoje tem passeio por Curitiba! Muito bem, meus queridos, chegamos, pegamos o trânsito aqui de 20 minutinhos, São José dos Pinhais, da Curitiba, e a nossa primeira parada aqui em Curitiba pra gente curtir, a gente tá aqui conhecendo hoje aqui o Museu do Olho, do Oscar Niemeyer, o Centro Cultural Oscar Niemeyer. E como Curitiba, cara, a gente, na hora que parece que passa calor, na hora que passa frio, nós abrimos o Motorhome aqui, vamos pegar uma blusa de frio pra não ter erro, e vamos seguir, olha que bonito que é ali. Ó, tem um olho, não dá pra ver direitinho, mas tem um olho ali, achei que é a entrada do museu, que vai por lá, e tá tendo uma exposição muito interessante. Tá rolando a exposição dos gêmeos, eu acho que eles são aqui de Curitiba, vamos ver, são aqueles grafiteiros que fazem sucesso no mundo inteiro, especialmente em Nova York, então vamos lá ver como tem. Botar uma blusinha, né, mozão, porque senão a gente não entra, né? Ah, gente, eu nunca entendi Curitiba, né, uma hora tá com sol, você passa calor, aí com nada já esfri, então vou pegar uma blusa pra não passar perrengue. Lavamos umas roupinhas lá na casa do Lucas e da Bia, vamos guardar aqui um pouquinho, e o Bezão tá calçando tênis aqui dele de boassa, né, Bezão? Tem alguma coisa aqui dentro de mim, amor, da minha calça eu não vi. Que isso, tem uma coisa dentro? Tem. Será que tem uma meia que tá aí? Eu acho que eu pus uma meia e não vi, você acredita? Gente, vai brotar um outro ser dentro da calça da Clarinha, olha que doido dele. O que que é isso que tá rolando? Não sei. O que que é isso, gente? Ah, peguei, acho que é uma meia. Ah, é uma calcinha. Brotou uma calcinha, mozão? Que doideira essa menina. Caramba, a Clarinha é muito louca, cara, é muito doideira. Simbora. Comprando pela internet, é mozão? Tô comprando o nosso ingresso aqui pela internet bem rapidão, porque o Pix mesmo, você já faz o pagamento aqui. Show. Faz o pagamento. Já tá vendo. Tá vendo? Bom, pessoal, compramos o ingresso aqui. A gente chegou na bilheteria, mas na verdade tem que comprar pelo site para agendar, especialmente para essa exposição aqui dos gêmeos, aqui no Centro Cultural Oscar Nermeyer. Aliás, chama-se Museu Oscar Nermeyer. Em Curitiba, eles chamam de Museu do Olho. Oscar Nermeyer é o grande arquiteto, é uma das grandes referências do mundo da arquitetura, especialmente por isso que ele faz aqui, que é a estrutura de concreto armado. Já deve ter ouvido falar do Oscar Nermeyer, que fez aí um projeto de Brasília. Em Goiânia tem algumas construções também e tantas outras aqui. E esse museu aqui, que é essa grande estrutura, assim, plana, né? Dá uma ideia de amplidão gigantesca, é do doutor Oscar Nermeyer. Então, a gente deu sorte que estava tendo uma exposição aqui dos gêmeos, que são artistas incríveis de grafite. que a gente vai ver essa exposição aqui agora, conhecendo Curitiba. Olha, ali a gente já vê as pinturas dos gêmeos, né, Mazão? Ah, tem uns pezinhos, assim, abertinhos. É mesmo. Olha, Beto, gostei, que legal, né? Muito bacana aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Paramos ali pra tomar um cafezinho, eu esqueci de gravar, a gente tomou um cafezinho super chique Comemos também pão de queijo, não foi filhão? Sim, pão de queijo é delícia E o Binda ganhou uma garrafa, deixa eu mostrar aqui Uma garrafa linda de água, que a gente achou que custava o olho da cara, mas custava só R$3,50, né filho? E o Muzão tá trabalhando ali Pra quem não sabe, de repente não acompanha a gente no Instagram Nós somos nomads digitais, a gente vive na estrada, no motorhome A gente trabalha 100% pela internet E aí quando a galera chama pra conhecer os produtos que a gente vende Especialmente o treinamento que a gente ensina A gente vende na verdade, que é um treinamento de uma pessoa que ensina A trabalhar como afiliados, a vender pela internet, a viver como nomads digitais Grande par das vezes, Clarinha, é quem responde Aí entra um cafezinho e outro Inclusive, se vocês quiserem saber um pouquinho mais desse mercado de afiliados Comenta aqui embaixo, eu quero, porque daí eu faço um vídeo exclusivo, né amor? Vamos fazer o seguinte, vou deixar aqui um link na descrição do vídeo Do contato nosso WhatsApp, caso você tenha interesse em aprender mais Sobre como é que vive na estrada, como é que ganha dinheiro viajando só com o celular Vamos deixar aí O Muzão já terminou, agora vamos dar uma voltinha E eu vou mostrar pro B agora um araucária Aqueles que não viram ainda, uma árvore que tem aqui, que não tem em Goiás E é isso, vamos curtir a nossa vida dessa forma A gente espera que sempre que o nosso vídeo a gente incentiva pessoas a também viverem os seus sonhos De ir pra estrada, de morar no motorhome Pera aí O que foi seu doidão? Ok Ai meu Deus, achamos pessoal Achamos, vamos abraçar a araucária ali Vai ter que abraçar Vamos lá abraçar a araucária Vai lá mesmo Vamos lá abraçar a araucária? Vai lá Vamos Então é isso, a gente incentiva as pessoas a viverem os seus sonhos Se for viver na estrada, se for largar o seu emprego, arrumar outra carreira A gente sempre faz esse rolê por aqui no nosso canal, beleza? E eu vou abraçar agora a araucária linda Tem araucária linda Ah, vou beijar a araucária que ela é linda Beijo, é isso? O que é você? A abraça da araucária maravilhosa Eu falei que sempre que eu vi Vamos abraçar a filha Nós amamos a araucária O araucária é sua linda Você é tão grande, tão bondosa Pesão, você gostou do passeio por Curitiba hoje? Eu gostei Legal demais, eu também gostei bastante Vamos embora, finalizar esse vídeo, não vamos? Bora Bom, meus queridos terráqueos aqui que nos acompanham Acompanha Família Nomes no nosso canal Vamos dar de lado para o mozão aparecer também aqui Vamos finalizar nosso dia aqui de passeio Com o maior prazer de mostrar para você a nossa vida Nosso estilo de vivência por esse mundo Do viajante Se você tem essa vontade de viajar também bastante Atrasa o seu sonho Coloque ele em prática Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, fechou? Deixa aquele like maroto no nosso vídeo Se inscreva no canal Aciona aquele sininho para ser notificado de todos os vídeos Até o nosso próximo encontro Estamos fazendo vídeo aqui 3 vezes por semana a partir de agora, fechou? Vamos pôr terça, quinta e sábado É nóis E... Ah, um detalhe Estabelecemos uma meta agora Nós vamos chegar... Nós estamos descendo o sul do Brasil E nós vamos chegar até o passeio de trem de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul É a nossa meta É a nossa meta Vamos com nós até o fim dessa expedição Até Bento Gonçalves, fechou? Tchau! 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 Tchau!